Sr. Presidente da Mesa, Sr. Presidente do Partido, caros amigos, eu gosto mais de escrever do que de falar, mas não pude deixar de vir aqui a falar sobre uma suposta nova aliança democrática, uma espécie de foguete que subiu e desapareceu já aparentemente, mas não queria deixar de falar sobre isso e de vos alertar. Eu estive na verdadeira aliança democrática e sem ver a diferença. A aliança democrática, a verdadeira, a autêntica, tinha um corpo e tinha uma alma. Um corpo nos símbolos, nas cores, no lettering, em tudo. E a alma uma energia e uma capacidade de lutar, de vencer, de juntar pessoas que mudou o país, ou tentou mudar, infelizmente, não mudou como devia ter mudado. Mas esta, esta é fake. Feita na da Alândia. Basicamente, basicamente. Isto, eu até me faltam as palavras. Porque a diferença é tal, a diferença de ânimo, a diferença de... Porque a verdadeira haver nasceu para lutar contra a esquerda. Esta parece que nasceu para lutar contra a direita. Contra todos os nossos que aqui estamos. E basta isso. Basta isso. Basta o que ouvimos para saber que aquilo não é autêntico. Não é preciso levar a qualquer avaliador ou especialista. Não é nesta velha, neste péssimo remake da AD que reside o espírito reformista que foi o de Sá Carneiro. Esse espírito está hoje no Chega. Está aqui. Está conosco. Está ali. Porque, de facto, é o Chega que está a reunir todas as boas vontades que lutam e querem lutar por um país que finalmente retome o trilho da sua história. Como estes últimos dias têm demonstrado, vindos do PSD, da Iniciativa Liberal, do CDS, da Sociedade Civil, de todos os lados, estão a reunir-se connosco todos os que querem lutar por um verdadeiro Portugal. Que sejam bem-vindos todos. Todos que vierem por bem. E todos que se vierem juntar à nossa luta. Porque todos juntos somos nós que seremos a onda imparável que nada poderá ter e que irá devolver Portugal aos portugueses. Chega de usurpação. Chega de usurpação do nosso dinheiro, da nossa património, usurpação da nossa liberdade e a usurpação do nosso futuro. Porque é isso que me estão a roubar. Chega, mas chega mesmo. Viva o Chega e viva principalmente Portugal. Obrigado a todos. Aplausos